Quando o pessoal falou numa mini-debconf, eu lembrei de alguns outros encontros comunitários que a gente teve no Fizzly, que era uma salinha pequena, eu achei que a gente ia ter ali um monte de desenvolvedor, para a gente poder, vamos colocar a mão na massa e tal. Então, eu nem tinha preparado a apresentação, tinha um código, o que eu posso falar? Eu vou falar desse problema que eu comecei a tentar resolver. Mas, quando eu vi que era uma sala grande, que talvez a gente tivesse um público que não conhecesse tanto o Debian, eu pensei que eu podia adaptar um pouco. Então, é algo aqui que eu estou tentando trazer um pouco mais de como funciona o Debian, como é a relação entre os pacotes do Debian. Estava mostrando a história de como eu usei isso, esse conhecimento de como os pacotes se relacionam. para poder tentar resolver um problema, que eu vou mostrar para vocês aqui qual é. Mas, também, quero falar um pouco mais sobre, antes de começar, para tentar motivar um pouco vocês, inspirado, talvez, um pouco pelo que eu acabei de conversar com o Giovanni. Ele falou que mantém um pacote de fonte. fonte, agora não confundem, é excelente, porque eu falo fonte direto aqui na minha apresentação. Eu me refiro ao código fonte, ao código necessário para você compilar e gerar um software que o usuário pode utilizar. Mas, não confundam no outro contexto como uma fonte para você renderizar caracteres romanos e de outras línguas e tudo mais. Mas, ele me falou de algo que não existe mais por aí. Você procura aquela fonte, cadê a home page, cadê aquele projeto. O projeto morreu, o upstream. Isso mostra a grande importância do Debian. Porque o Debian, você tem acesso a todas as versões que o Debian já teve. O que não está mais no Mirror Oficial, você vai achar no archive.debian.net. Não sei se já virou archive.debian.org. E você vai encontrar várias versões de vários softwares. Essa fonte, hoje, ela existe no Debian. Ela não existe em outro lugar. Então, o Freecraft não tem upstream mais? Só tem, não existe o Freecraft, se foge, nem nada mais. Então, o Freecraft só está no Debian. Cadê aquele joguinho que eu joguei uma vez na vida, compilei aqui no fonte, na mão? Alguém colocou no Debian? Então, colocar um software no Debian implica em muito mais do que você conseguir entregar, distribuir aquele software, alcançar o usuário final. Ele implica em manter aquele software para... Bem, vou exagerar um pouquinho aqui, para a eternidade. Porque o Debian é um projeto que a gente não vai deixar morrer. Certo? Então, essa é uma das grandes importâncias do Debian. Ele também seta um padrão de qualidade, o que muita gente gosta de chamar de benchmark hoje em dia. Por quê? Porque ele tem a Debian Policy, que faz com que os projetos tenham que ter uma determinada qualidade. Eles têm que seguir... Bugs são importantes, usuários são importantes. Ele tem que seguir um certo padrão, FHS. Então, são algumas... Para dar uma padronização entre os vários pacotes, tem que ter uma manpage. Tem software que o único lugar onde você vai achar a manpage é no Debian. A manpage foi escrita só para cumprir com a apósito do Debian. E aí, às vezes... Agora, eu não lembro qual foi o pacote que eu vi outro dia. Dei o man, falei, mas o man é só isso. Você dá o menos, menos help, tem muito mais do que a manpage. E aí, você vê no finalzinho do man, escrito por um desenvolvedor Debian. Infelizmente, não é o melhor exemplo de padrão de qualidade. Porque a manpage devia ser muito mais completa. Está aí uma excelente oportunidade de contribuir. Ajudando com o manpage. Também, ele garante que o software vai compilar em plataformas de 32 bits, 64 bits, Big Engine, Little Engine. Com outras características de alinhamento ou não. Porque ele compila para diversas arquiteturas. É um número de arquiteturas que não são muitas plataformas por aí, que suportam isso tudo. E eu acho que a gente tem uma oportunidade agora, excelente, de contribuir cada vez mais com o Debian. Então, só isso aí para aproveitar o contexto de que a gente está numa mini Debian Conf, falar um pouco disso. Mas, bem, qual a motivação do trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês? Bem, a GPL diz que se você entrega um binário, você tem que entregar o código fonte correspondente. Ela tem várias regrinhas para você fazer isso. E eu tive um problema recentemente que no Flisol, e é um problema velho. Eu já conversei com o Olivo, deve ter sido aí uns 5, 6 anos atrás sobre isso. E tinha vários truquezinhos. Porque o Debian é muito grande. Você pega o primeiro DVD. Eu lembro de uma época que o pessoal me perguntava, mas eu tenho que baixar todos os DVDs? É porque antigamente o Fedora e outras distribuições, eu lembro uma vez, eu desmarcava todos os pacotes na instalação do Fedora, ele dizia, insira o quinto CD. Como assim? E aí eu entendi por que tanta gente me perguntava se tinha que baixar todos os DVDs do Debian. Mas o Debian usa uma estratégia que o Fedora e outras distribuições passaram a adotar de colocar os binários mais usados nos primeiros CDs. Então, se você tem uma dependência que todo sistema tem que instalar, ele é muito usado. Porque todo mundo usa aquilo. Então, ele cai no primeiro CD. Então, com o primeiro CD, você instala um sistema base, você instala um desktop. Agora, com os fontes, qual a estratégia é usada? Não tem uma estratégia muito bem definida com o código-fonte. Então, não tem como você mapear exatamente. Dado os dois primeiros DVDs, qual eu identifico quantos DVDs eu preciso? Porque não cabe num DVD apenas todos os códigos-fonte necessários para um DVD de binários. Às vezes, o código-fonte é muito maior do que o binário gerado. Se não me engano, acho que a maior parte dos casos é essa. Então, como que eu cumpro isso? Se eu vou lá, entrego um CD, uma mídia para alguém, Ah, mas está lá no repositório. Não é isso que a GPL diz. Não vou entrar bem nos detalhes, mas até porque eu acho que tem uma motivação maior. Que é o espírito da GPL. Qual o propósito? É permitir você, usuário, que está indo no Flissol, eu quero mostrar para você por que é importante você ter acesso a esse código-fonte. Por que é importante o software livre? Como você exerce as liberdades que o software livre te dá? Você tem que ter o código-fonte. Você tem que conseguir alterar o código-fonte, gerar outro binário e conseguir rodar aquilo. Você tem que ver a maravilha que é você poder ver, mas esse programa não resolve o meu problema. E você muda poucas linhas e ele resolve. Como é que você faz isso? Para começar, eu tenho que entregar o código-fonte. Você tem que ter aquilo ali na mão. E só o código-fonte não basta. Eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque eu preciso compilar o pacote. Então, eu preciso de um compilador. Eu preciso muito mais do que um compilador, como eu vou mostrar. Então, se eu quiser executar uma versão modificada, eu preciso de muito mais coisa. Bem, então aqui eu começo a falar um pouco mais da relação entre os pacotes. Daqui eu entro um pouco mais em detalhes de como funciona. O Heriberto já mostrou para vocês, para quem estava aqui antes. Quem não estava vai entender. Eu vou tentar explicar. Um pouco fora do contexto de empacotamento. Mas para entender como que os pacotes são relacionados. Dentro da relação desse problema. Tem vários probleminhas que eu não vou mencionar aqui. Ou que eu vou mencionar, mas vou dizer que eu não resolvo quando eu fui tentar resolver esse problema em específico. Então, a primeira coisa é, se eu tenho um pacote binário, como eu relaciono ele a um pacote fonte? Como é que eu identifico qual é o pacote fonte daquele pacote binário? Existem múltiplos fontes para aquele binário? Não. No Debian, todo pacote fonte gera múltiplos pacotes binários. Um pacote binário, um ponto Debian, ele não é gerado por múltiplos pacotes fontes. Ok? Então, essa é a primeira relação aí. E aqui, para mostrar para vocês, quando eu vou empacotar alguma coisa, eu tenho lá um arquivo de controle que declara lá no início. Fonte, bash. Esse aqui é o exemplo real do bash. Para omitir vários dos campos. Um exemplo de quais são os binários gerados pelo fonte bash. Aí tem algumas coisas ali sobre o fonte. Vou omitir o nome do maintainer aqui, porque, senão, um bot pode pegar o e-mail dele. Já está disponível no repositório, de qualquer forma. E a lista dos pacotes binários que esse pacote fonte gera. Então, veja, é um único pacote fonte gerando múltiplos pacotes binários. Então, essa é a primeira relação. Tem um arquivo. Todo mundo aí usou a apt? Quem não usou a apt? Porque talvez seja mais fácil. Você, Heriberto, não usou a apt? Então, a apt é o formato do repositório. Tem as várias ferramentas, apt-get, aptitude, sinaptic, etc. Ele acessa arquivos de... Uma espécie de sumário dos arquivos de controle. Tem dois arquivos principais aí. O arquivo packages e o arquivo sources. E no arquivo sources, você tem... No mesmo formato lá, em My 1822, você tem lá package. Package, agora package aqui se refere ao nome do fonte. E binary é uma lista ali dos pacotes binários gerados por aquele fonte. Então, se você tem um determinado arquivo binário e quer saber qual é a fonte, você faz o parser desse arquivo inteiro aí, por exemplo. Eu já vou mostrar isso mais tarde para vocês. E identifica esse mapeamento aí. Outra relação que existe. Dado um... Agora nós temos o fonte. Identificamos. Eu te dei um binário. Quero te dar o fonte. Tudo necessário para compilar aquilo. Eu já achei o fonte. Usando lá o sources. Identifiquei qual é o pacote fonte. Te dei, fiz o download. Te dei aquele pacote. Só que agora eu quero compilar ele. E todo pacote fonte, ele precisa de outros binários. Não necessariamente só o compilador. Para compilar aquilo. Isso está identificado no que a gente chama de build-dependence. Voltando aqui. No arquivo de controle do fonte. Você tem lá. Source, Bash. Dois campos que eu tinha omitido. Nos slides para trás. Está aqui. Dois dos campos que identificam. Quais são os pacotes binários que eu preciso para compilar aquele fonte. Build-dependence. E build-dependence-indep. Tem um programa que eu vou mostrar para vocês mais tarde. Eu tinha até esquecido do build-dependence-indep. E acrescentei ele. Agora vejam. Qual a diferença entre os dois? Alguém sabe? Está ali? Bem. O build-dependence-indep. É para você compilar os pacotes que são independentes de arquitetura. Os pacotes binários que são independentes de arquitetura. Eu omiti um pouco esse detalhe. Mas aqui. Você identifica. Quais são as arquiteturas para qual aquele binário em específico vai ser gerado. E uma identificação é all. Que significa que é um pacote independente de arquitetura. Ou seja, é uma única vez aquele pacote. E ele vale para qualquer arquitetura. E a outra opção é mais usada. Se você não for especificar exatamente qual arquitetura. É N. É qualquer. Significa que você tem que compilar ele para qualquer, para toda a arquitetura. Então, você tem que compilar para MD64. Compilar para Spark. Já não vamos compilar mais. Tem que compilar para Power. Power 32 bits. 64 bits. Little engine. Você tem que compilar para I386. E etc. Então, para Kfri e BSD, você tem que compilar também. Então, listando aí um pouco para vocês das arquiteturas que a gente suporta. E como independente de arquitetura, você precisa compilar uma única vez. O pessoal separa ali aquele BSD em DEP e permite uma máquina separada, só baixar, só aqueles BSD em DEP. Para gerar só os pacotes de arquitetura all. Agora, vejam que... Olhem a lista aí. Observem um pouco essa lista. TextLive. Ghost Scripts. Você precisa do Latex para poder compilar o BSD. Então, se eu entreguei o código-fonte do BSD, não é suficiente. Tem que ter o compilador, tem que ter algumas outras coisas mais. O Bison, Autoconf, GetText, DebiHelper. A gente tem que entregar aquilo tudo para poder você compilar um pacote. Então, são bastante coisas. Além disso, nós temos as clássicas relações entre os pacotes binários. Um pacote binário depende de outro pacote binário. E se a mudança necessária para alterar o BSD, que você tanto quer, na verdade, for numa dependência dele. Eu tenho que te entregar esse código-fonte também. Até porque, se eu estou te entregando o BSD, eu te entreguei as dependências. E, portanto, eu também quero entregar o código-fonte das dependências. Então, aqui, mais um exemplo. Temos dependes, predependes, recomendes, sugestes. Então, eu preciso te entregar alibse, ncurses, debinutils, basefiles, bash completion, recomendes. Eu preciso te entregar? Bem, aí já entra um pouco, eu acabei não descrevendo aqui a diferença. Não vou entrar muito em detalhes, principalmente predependes, dependes. Depende da questão de config state e tal. Mas, os pacotes recomendes, eles não são necessários para o programa funcionar. Mas, eles são muito desejáveis. Uma pessoa que não conhece bem como o sistema funciona, esperaria encontrar aqueles recomendes para que o pacote tenha a funcionalidade que o usuário, tipicamente, esperaria dele. Já os sugestes, não. A falta dos sugestes não faria tão mal assim. E, geralmente, o pessoal, às vezes, recomenda a documentação de um pacote de desenvolvimento. Então, vai te dar toda a API se você instalar o pacote de desenvolvimento. Aí, onde entra o que deve ser recomendo, o que deve ser sugesto, acho que fica bem subjetivo. Mas, cada mantenedor vai aí fazer a sua decisão em relação a isso. Então, veja que o pessoal do Bash decidiu que o Bash Completion é recomendado. Sem o Bash Completion, o usuário pode sentir falta de uma certa utilidade do Bash. Mas, o Bash Dock, não. É uma sugestão. Inclusive, está nos sugestes. Então, o usuário, ele vai notar aqui, no aptitude, ele mostra, olha, esses pacotes estão sendo sugeridos. Então, você tem ali uma última chance, antes de apertar Go, para adicionar aqueles pacotes na sua lista. Já o Recomendes, por padrão, o aptitude já inclui. Mas, você também tem como desligar. Olha, não quero que, automaticamente, você inclua os Recomendes na lista. Porque, sem o Bash Completion, o Bash continua funcionando. Mas, sem a LibCN e Curses, ele nem executa. Bem, notem que no Build Depends aqui, não tem nenhuma menção do GCC. E, no Dependis, se bem que no Dependis tem bastante coisa aí, mas, eu diria que, em alguns pacotes, algumas coisas vão faltar. Por quê? Porque elas vão faltar, ou vão ser emitidas. Porque a policy do DEB, ela descreve que pacotes que são considerados essenciais, são marcados como essenciais, eles não podem ser removidos do sistema, e todo pacote pode assumir que eles estão lá. Então, você não precisa colocar, e não deve colocar um pacote Essential na sua lista de Dependis. E, no caso de Build Depends, a gente tem um meta-pacote, que é o Build Essential, que depende do Make, do GCC, do Bin Utils e alguns outros pacotes. Acho que DPKG deve, deve estar na lista ali também. Então, você não precisa especificar. A não ser que você precise de uma versão específica, você não precisa, nem deve, especificar nenhum desses pacotes na sua lista de Build Depends. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero entregar um ambiente que a pessoa possa compilar aquele pacote fonte. Então, eu sei que eu vou ter que te entregar, para começar, o Build Essential. É uma das coisas que eu tenho que colocar na minha lista, obrigatoriamente. Eu sei que os pacotes Essential, também, eu tenho que te entregar para o sistema funcionar. Daí vem uma outra questão, que são as prioridades. Então, os pacotes no Debian podem ter uma de cinco prioridades. A maior prioridade é o Required. É considerado parte do sistema básico, sempre instalado por padrão. São necessários para o DPKG funcionar. Então, se você remover um desses, se você não consegue, para você remover um pacote desse, você tem que escrever uma linha enorme lá, dizendo sim, com certeza, eu quero remover esse pacote, sei o que eu estou fazendo. Na verdade, eu nem sei se isso vale para o Essential ou para o Required, mas se vale para os dois. Eu sei que, mesmo sem esses pacotes, você consegue tentar restaurar o sistema, mas a dor de cabeça é tão grande que não é o papel do administrador fazer isso. Então, você faz isso como um engenheiro do sistema. Como administrador, sem o DPKG, você não consegue. Como é que você quebrou alguma coisa aqui? Como é que eu faço? Não faz nada se você não tiver um desses pacotes Required. Já o Important, sem eles, você ainda consegue restaurar o sistema. Eles ainda são considerados parte do sistema básico, mas basicamente é o que torna o Debian um sistema Unix-like. Se alguém que é familiarizado com o Unix disser que sem esse pacote, cadê esse pacote, cadê o LS, cadê o CP, cadê o TAR? Isso não é um sistema Unix. Isso quer dizer que esse pacote devia ter a prioridade important. E qualquer outro pacote que é considerado necessário para o sistema funcionar bem, ser usável, também vai ter a prioridade important. Daí não sobra tanta coisa para entrar no Standard, mas o Standard faz parte do que é instalado, por padrão. Então, você consegue remover na instalação o que faz parte do Standard, mas se você não disser nada, tudo que é Standard vai ser automaticamente instalado. E, basicamente, é o que provê um sistema relativamente pequeno, mas que não seja limitado, é um sistema usável, não limitado, mas pequeno, funcionando bem, tudo mais, no modo texto. Na descrição, na pós, é text-based, basicamente. Então, essas três prioridades, os pacotes que compõem essas três prioridades, é o que o sistema vai instalar por padrão. É o que, para um sistema mínimo, Debian, dá para tirar o Standard? Dá. Dá para até tirar o que faz parte do Important. Mas não deixou de ser um Debian, só vai rodar isso num roteador, talvez. É um sistema muito pequeno. Mas o que faz o Debian são essas três prioridades. Aí, todo o resto é Optional ou Extra. A diferença é se vai cair dentro de uma prioridade ou outra. Basicamente, é que o que entra no Optional não pode conflitar com qualquer outra coisa que está no Optional ou em prioridades maiores. E são pacotes que não implicam em uma necessidade especial. São pacotes que pessoas que querem usar um sistema operacional esperariam ter ali. Por exemplo, o Xorg está ali, então, para você ter uma interface gráfica. O TextLife está ali também. Inclusive, descrito como algo que não implica em uma necessidade especial. E o Extra, já são pacotes que podem conflitar e que são muito específicos. Então, quer algo para quem trabalha com geologia, eu preciso desse software aqui, de GIS aqui. Então, eu sei que eu preciso desse software. Ele vai estar no Extra. Bem, eu acho que alguns de vocês já podem ter projetado na cabeça de vocês que a gente tem uma recursão aí. Se eu vou te entregar só o que é Essential, são 15 pacotes que são Essential. Eu tenho agora que te entregar 15 ou menos pacotes fontes, que podem ter dois binários ali que pertencem ao mesmo fonte. mas eu tenho uma série de Build Depends que são novos pacotes binários. Como agora eu estou te entregando novos pacotes binários, eu tenho que buscar o fonte desses pacotes e tenho que buscar os Build Depends desses novos fontes, que agora são novos pacotes binários. Então, a gente tem uma recursão aí. Ela para, então, a recursão mesmo. Então, a gente repete o processo até que não existam mais novos pacotes. E aí, qual que é o tamanho disso? Quantos pacotes eu vou ter que te entregar para você conseguir recompilar o Essential? Alguém aí tem algum chute? 30. Quem dá mais? Quem dá mais? Ninguém se arrisca? Então, eu fiz um códigozinho para analisar isso. Espero que ele não cresce aqui. Aqui, eu coloquei na minha lista inicial, meu set inicial, Essential, Required, Important, Standard, e Build Essential. Essa é a minha lista inicial. Ela não é muito maior do que se eu começasse só com o Essential. O resultado disso aqui, eu diria que é 10% maior do que se eu colocasse só o Essential. Felizmente, eu fiz uma otimizaçãozinha hoje mais cedo, demorava um minuto para rodar, agora está demorando uns 10 segundos. 7 segundos. Seu relógio está errado aí, meu topo. 5.599 pacotes, fontes e binários, somando fontes e binários, totalizando ali em torno de 7.5 gigabytes. Isso é para você compilar o mínimo necessário do débil. Se eu quiser, eu posso ordenar aqui. Ainda bem que não demora um minuto, porque 10 segundos, às vezes, parece uma eternidade nos tempos de mídia social hoje. text live extra. Aquele S, dois pontos antes ali, ele basicamente é indicação de que é um fonte. Então, o pacote fonte text live extra, ele já corresponde a quase um gigabyte desse 7.5. E a gente viu que o bash tem um build dependente do text live. Então, como é que a gente tira esse pacote aí do conjunto? A gente vai ter que deixar de compilar a documentação do bash, por exemplo. Mas, se eu quero que o usuário consiga compilar tudo que eu entreguei para ele, que ele tenha a plena liberdade de ir lá atualizar a documentação, compilar e ver que aquilo ali resolveu o problema dele, eu teria que entregar o text live extra. Então, é um problema difícil. Por outro lado, fiz uma modificação rapidinha também, eu posso facilmente adicionar um pacote aqui. Então, eu vou adicionar o gnome. Olha, eu tinha um sistema texto, nada mais que texto. Na verdade, eu tenho que melhorar um pouquinho esse programa, tem várias melhorias a serem feitas. Por exemplo, agora ele não está considerando recomentes. Uma outra coisa que ele não faz é verificar versão. qual a implicação disso? Você pode ter pacote que depende especificamente do GCC 4.8 e outro que depende especificamente do GCC 4.9. Como eu não faço essa verificação, felizmente, essas versões costumam estar no nome do pacote, mas pode ser o caso que a gente tenha duas versões de pacotes extra que conflitam entre si, que tem o mesmo nome e a gente tem múltiplas versões e elas são necessárias para compilar pacotes diferentes. Não tenho absoluta certeza se a gente faz isso em uma mesma suite. Terceiro, você tem alguma ideia? Isso acontece de eu poder ter dois pacotes chamados GCC na mesma suite? Um com versão diferente? binário. Não, mas fonte sim. Mas fonte sim. Então, provavelmente a gente vai ter um GCC 4.8 que é um binário, mas que tem o código fonte que é o GCC versão 4.8. Então, esse tipo de mapeamento eu não fiz. a gente pode depois dar uma conferida fazendo um grepe rápido no package ou no source. Então, vejam, um sistema muito básico sem o XORG, sem o Gnome, já deu 7.5 gigabytes, 5.600 pacotes quase. Se eu acrescento o Gnome, acho que ele não deve trazer o XORG ou o XORG todo, só o que for estritamente dependes, porque eu não coloquei ali os recomentos, como eu falei, deveria ser um option no programa. Posso alterar ele rapidinho aqui para a gente ver como fica, qual a diferença. Mas, de 5.599 foi para 6.941. Então, 30% a mais de, as contas rapidinho, 25% a 30% a mais de pacotes, a gente não explodiu o sistema que era de 200, a gente já fez isso de imediato. De imediato, a gente já explodiu um sistema mínimo para 7 gigabytes. Agora, acrescentei o Gnome e não vai explodir tão mais. É um sistema que era em torno de 7 e tantos gigabytes, agora 9.9. Então, aí um aumento inferior a 50%, tem 30, 40% do tamanho. Ou seja, o tempo de execução também não aumentou muito do programa, felizmente. Então, acho que, pelo menos, eu fico um pouco mais tranquilo de que se eu preciso entregar, eu não vou entregar um sistema mínimo para alguém, eu vou entregar às vezes com desktop, com Gnome. E aí eu sei que não vai aumentar muito, que se eu fosse entregar o mínimo, eu já ia ter que entregar 7 gigabytes, que são mais 2, se eu já tenho que entregar 7. Tem um problema, não cabe mais num pendrive de 8. Não cabe mais num pendrive de 8. Agora eu preciso comprar um de 16. Bem, esse programa eu escrevi pouco antes do Flisol, eu fiz uma pequena alteração num programa, esqueci qual foi o programa que eu usei, acho que é DevMirror, um dos vários programas que tem para você fazer um mirror parcial de um repositório dev, eu usei esse programa para poder fazer um filtro do que seria feito o download. Então, fiz o download parcial e eu fiz duas ou três arquiteturas que eu selecionei, acho que foi AMD64, I386, caso alguém aparecesse lá com um processador de 32 bits e ARMHF, se alguém aparecesse com uma plaquinha mais recente de ARM, eu teria isso disponível. E o código fonte é o mesmo para todas as arquiteturas. Agora vejam, eu mandei instalar o Gnome, aparecer o QT ali, mas não é porque o Gnome depende do QT de alguma maneira, não. Veja um sistema essencial, a gente já vai ver aparecer o QT ali entre os... O Eclipse está ali? Deve estar mesmo. Tem o Eclipse, OpenJDK, Matchplotlib, QTBase, OpenSearch, tem bastante coisa, QT, WebKit, Lib, Apache, POI, Java, tem bastante coisa de Java, tem Java, tem Ruby, tem Python, tem Pro, bom isso, você programa qualquer linguagem, é bem provável que ela esteja aí no meio. O terceiro estava me contando hoje mais cedo, para compilar o Ruby ser preciso do Python, para compilar o Python ser preciso do Pro. O Pro, acho que é um dos pacotes que está ali nos maiores prioridades. O BI é um important. Então, bem, eu escrevi um pequeno incremento aqui, para mostrar uma forma de tentar explicar por que que esse pacote está aí. Então, por que que o QT4X11, que é um pacote fonte, está aí? Então, é porque existe um pacote binário, LibQT Core 4, que apareceu na minha lista. agora, por que que esse cara apareceu na minha lista? LibQT Core 4. tem um pequeno problema aí. acho que tem um bug aí. Não consegui explicar. Teoricamente, se ele escreveu rdependence ali, é porque tinha um rdependence, mas ele não imprimiu qual. deixa eu ver, às vezes é um bug idiota da gente ver aqui. Bem, o tempo que eu tenho, eu vou usar para fazer demonstrações, quantas vocês quiserem, quem quiser falar, por que que tal pacote está aí, se inserir tal pacote, quanto aumenta? Vocês podem perguntar aí. Mas, enquanto eu vou procurando esse bug, eu também quero fazer um debate sobre que tipo de coisa isso resolve, como a gente pode melhorar isso. O terceiro me deu a sugestão dos profiles, de build profiles. É um negócio novo, se ele quiser comentar um pouco a respeito. E quem tiver algumas perguntas aí, enquanto a gente vai trabalhando um pouco nesse programa aí. Então, tem um microfone para passar aí para o pessoal? Pode... build profiles é uma forma de você declarar nas dependências de compilação. Basicamente, você bota tags em algumas dependências de compilação e se você, na hora de compilar, passar aqueles profiles para o dpkg build package, ele vai ignorar aquelas dependências. Então, no bash, por exemplo, poderia ter um build profile chamado no doc para não compilar documentação e aí ele ia pular a dependência no text live. E aí eu imagino que, por exemplo, e assim, o suporte a isso é recente, está na infraestrutura stable toda, então o repositório já aceita, mas o primeiro pacote usando isso foi feito o upload um mês atrás. Várias outras coisas quebraram porque não sabiam fazer o passe da sintaxe. E eu acho que usando build profiles você pode aumentar seu script aí para, sei lá, assumir alguns build profiles comuns por default e aí você consegue reduzir bastante essa lista. Só que assim, se você quer usar isso para cumprir o requisito de entregar as fontes você não vai poder usar build profiles porque você quer que o cara compile as fontes do jeito certo. Os build profiles são mais para fazer o bootstrap que é compilar a primeira versão de todas antes de você ter qualquer binário você precisa compilar fazer compilação cruzada não sei o que então eu estou tentando fazer um caminho aí para tentar descobrir mas acho que eu já a gente já se perdeu no momento em que apareceu aqui essa lista imensa de pacotes que dependem da LibQt Core 4 que estão no nosso set inicial que é o set sem o gnome tá agora alguém sabe o que é ser o wagon aí eu acho que eu vou chegar na dependência recursiva ele precisa dele porque ele precisa dele isso é sem recomendo é tá bem mais perguntas comentários metal já apareceu aqui o Deb Helper tem algum componente aqui que usa esse Maven que é um Build Java alguma coisa parece que é o Maven Deb Helper ele é um Build Depends aquele R Builds ali indica ele foi incluso porque ele é um Build Depends desses pacotes tá é talvez o culpado disso tudo aí seja o Ruby que tem o J-Rub aí mas acho que não tem um outro eu vi que tem algum outro cara de Java que depende do J-Rub tá algum sistema em Java aí é ou seja não existe Debian hoje sem Java você não pode compilar o Bash sem o Java tá essa é a conclusão tá você precisa do Java pra compilar o Bash porque eu não cheguei a conclusão aqui ainda não sim mas quem colocou o Eclipse lá vamos ver quem depende do Eclipse eu não adicionei ele na minha lista não queria começar com ele mas alguém colocou ele no meio é o Eclipse é o é o fonte do Eclipse Platform e aí quem colocou esse binário Eclipse Platform aí foi o aspect J depende dele tem um build depende nele aspect J e porque o aspect J é necessário é porque a gente precisa dele pra compilar o Eclipse Link eu tô andando em círculos eu ainda não consegui achar o Bash nessa parada toda tá o que que conecta isso a algum pacote essencial eu quero ver aí o AWK o Bash o Pro né alguma coisa a gente tá andando em círculos aqui por enquanto tá é alguém tem alguma dica de qual vai ser o melhor caminho aqui e open pode ser tem que é estou dizendo que esse negócio aqui tá meio em círculos aqui é open TPA Java a gente pode iterar aqui mas eu não eu tenho que encontrar qual é o meu ponto de parada né quando eu vou me dar por satisfeito de que eu saí do círculo Java do círculo Qt tá é se eu vou navegar em todos os nós aí talvez seja melhor seguir o caminho contrário vamos ver do Bash até onde eu chego tá então vou fazer uma pequena modificação no meu programa aqui que basicamente é vou ignorar a Essential vou ignorar a Build Essential vou ignorar isso tudo aqui espero que ele rode mais rápido se eu quisesse somente o Bash ainda são 5.291 pacotes né 7.1 gigabytes não fez diferença tá provavelmente tudo que era Essential ou de alguma maneira acabou caindo ali tá o que é Essential não vai depender né a relação de Depends ela vai ser ela não não é o que o que me traz isso daqui são os Build Depends tá em cima a maioria dos casos é o Build Depends o problema é que o Build Depends traz um monte de outros Depends juntos tá mas pra começar né os Depends do Bash não são muitos né a gente não vai ter muita coisa aqui por causa disso dá um sorte aqui você tem como saber desses 5 mil e poucos quantos são binários quantos são fontes tem é uma diferença razoável é um de uma forma que é importante né pra gente saber que porcentagem do repositório você precisa na verdade que tem 10 20 21 21 21 21 Quem é o próximo? Está por aí já. Está por aí? É, binários, 3.584, fontes, 1.707. Calma, tem alguma coisa errada, hein? Ah, deu um sort menos lucro. Bem, deveria, né? Porque a não ser que tenha um bug no Pro ali. Ou escrevi alguma coisa errada. Mas é... Um para dois, mais ou menos, a razão ali. Então, a gente tem dois binários para cada fonte, mais ou menos. Então, essa é a relação que a gente tem. Bem... O microfone. É, como o terceiro falou, o Build Profiles não resolveria o problema motivador. Né? É, assim... Quando você separa por fonte binária, o problema parece menos pior do que parece. Do que antes, porque mil e poucas fontes é mais ou menos 5% do repositório. São 20 mil fontes no total. Então, assim... Assumindo que os fontes têm um tamanho médio razoável, que isso aí está dentro da mesma distribuição, mas 5% do repositório não parece ser tão ruim. Mas, assim, ainda é bastante coisa, com certeza. Sim, é. São 20 e quantos DVDs aí hoje? O Jesse sabe quantos são? Não tenho ideia. Metal, alguém sabe aí quantos? Quem fez da loja todos os DVDs do Jesse? Ninguém? Alguém viu quantos são? Eu estou sem rede. Alguém aí consulta rapidinho. A última vez que eu vi, acho que eram dois Blu-rays. Quanto é um Blu-ray hoje? Eu não sei. Não, não, não. São só três. Três Blu-rays. Ah, no Sushi, são dois só? É. É. Obrigado. É só uma última informação aí, que é o tamanho específico. Então, a gente tem mais pacotes binários, mas a gente tem muito mais bytes de código-fonte. Como eu comecei dizendo, geralmente o pacote-fonte é muito maior do que o pacote-binário. E a gente não precisa de todos os pacotes binários gerados por um dado-fonte nesse set. Então, veja aí que se totalizam em torno de 2.1 gigabytes de binários e 5 gigabytes de fontes. Então, eu vou te entregar aí 2.1 gigabytes de binários e tenho que te entregar associado a isso os 5 gigabytes de fonte. Então, algumas melhorias a serem feitas aí incluem verificar as versões, incluir os recomendios, colocar opções um pouco a mais nesse programa. Eu geralmente disponibilizo o código que eu escrevo. Talvez eu coloque ele no Debian, um pacote relacionado ao Debian, um programa relacionado a ele. Mas, geralmente, o código que eu escrevo, não sei se já tem uma versão preliminar desse código disponível aí no meu repositório, mas, provavelmente, no início da semana que vem eu já devo fazer um upload aí na segunda, terça-feira. Deve estar, vocês vão encontrar um repositório Debsort aí para poder, quem quiser experimentar um pouco mais com esse programa. Então, é isso. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Obrigado.